e hoje eu vou apresentar vários cortes de carne essa peça aqui é o contra filé e dela sai vários cortes essa peça é uma peça inteira de contra filé essa parte aqui ela fica na parte dianteira do animal aonde é dividido o traseiro do dianteiro essa peça essa outra parte é a parte traseira aonde divide da parte do colchão do animal então é o centro seria o lombo o lombo do animal nesse lombo que é o contra filé sai o corte bife antio daqui tem vários cortes no antio que é onde tem o entrecô tem o bife antio o corte tem o orro bife que é o corte argentino que também sai daqui desse pedaço no bife antio esse pedaço inteiro geralmente é vendido como bife antio mas dele sai vários corte ainda que é o entrecô saiu o orro bife e o bife antio que continua sendo ó esse daqui eu vou dividir mais ou menos no meio que é o corte que sai para tirar o entrecô o entrecô é a parte do meio que a gente consegue tirar uns três corte dele olha seria para servir o entrecô agora é o seguinte eu vou fazer um corte especial que é a sobrancelha desse corte para a gente tirar o bife orro o orro bife que sai essa sobrancelha nada mais é do que a parte de cima do bife antio aqui sai o orro orro bife o orro bife ele é servido desse jeito em termos de entrecô e o é o sabor é quase o mesmo a única coisa que fica é a textura final esse daqui você vê que ele não tem a sobrancelha da carne então você vai conseguir tirar uma uma suculência dele mais intensa aonde que você vai sentir um sabor um pouco diferente esse daqui o entrecô geralmente o entrecô se faz não é na grelha é na chapa né então é um corte para fazer o entrecô é diferente que vai ficar o sabor quase igual vai mas na hora que você grelha você vê a diferença desse daqui do do orro bife essa esse corte aqui é extremamente macio saborosíssimo vocês vão adorar essa parte aqui que é a sobrancelha então a hora que limpa ela deixa ela pronta para você grelhar é um outro produto também de você de você conhecer eu sei que não é todo mundo que tira esse corte porque para você tirar esse corte só a hora que você vai mexer na peça inteira então vou supor eu eu aconselho se você quiser comer uma sobrancelha ou uma carne diferente você pega uma peça de bife ante inteira aí o açougueiro vai fazer a limpeza para você do corte e te entrega os três corte para você para você degustar uma carne especial é eu chamo de sobrancelha porque ela fica em cima do bife ante sabe ela fica por cima é a parte uma das partes mais macia do gado na hora que a gente tirar ela que eu vou fazer a limpeza dela deixar ela pronta para você grelhar ela é fantástica você vai adorar esse produto aqui agora esse daqui eu fiz o corte dos ante né de vários cortes aqui para vocês entenderem que sai da peça do contra filé que é um terço do contra filé que sai mais ou menos o tamanho do ante e daqui para frente nós vamos fazer um corte agora que se chama bife de chouriço que também é um corte argentino esquecendo que esse corte aqui essas carnes tem que ser tudo black angus para você fazer esse corte não adianta a gente fazer esse corte todos com a carne nelore não que seja ruim a carne nelore é maravilhosa muito saborosa mas não é sempre que você pega uma carne nelore macia porque hoje a criação nelore é uma criação mais industrial é uma criação para corte industrial sendo que tem gado nelore macio tem gado nelore macio mas aí já é tem que ser um confinamento diferenciado tal acaba aparecendo no mercado também mas hoje o que mais tem é o nelore industrial para nós sair dessa carne do dia a dia que é uma carne mais dura que é uma carne que o freguês reclama muito que tá tá duro se eu mandar um contra filé duro hoje não tá boa não sei o que eu tive que optar para trabalhar só com os black angus que eu parei com essas reclamação de carne macia e de carne de sabor diferenciado esse corte é um contra filé black angus eu vou fazer um corte agora do bife chouriço para vocês entenderem a espessura o tamanho esse produto você pode fazer ele em bife casa do dia a dia você pode fazer o churrasco pode fazer o corte de chouriço que é onde faz os corte argentino olha vou fazer um corte aqui quem foi para argentino vai vai lembrar muito bem de um corte desse né no seu prato que você fica doido a hora que você vai comer você vai virar então você pode fazer isso na sua casa você vai ficar com o mesmo sabor ou até melhor do que o da Argentina que o nosso gado hoje tá sendo top bem criado bem marmorizado você vai gostar a gente faz esse corte aqui para fazer bife na chapa frigideira né para quem gosta pode ser fino e aí também você pode fazer o corte um pouquinho mais grosso também para a própria chapa também assim ó de um dedinho que fica bem suculento também e maravilhoso então pessoal todos esses cortes temos aqui na loja fazemos na hora para você estamos aqui de segunda a sábado das 7 horas às 19 horas e de domingo e feriado estão das 8 às 13 horas estamos aqui para atender melhor e vem aqui para você conhecer mais pertinho esses cortes e aí e aí e aí e aí